Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao preview do Ulefone T2, então bora para o vídeo. O T2 é fabricado pela Ulefone e roda o Android 9.0, vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.7 polegadas, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada e o PPI 377. Seu processador é o Helio P70 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.1, 4 de 1.95 GHz. A GPU é a Mali G72 MP3. Na parte de câmeras, nós temos um conjunto composto por uma traseira da Samsung S5K3-P9SP e uma frontal da Sony IMX134. Traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 13. Frontal possui 8 megapixels. Vale ressaltar que flash somente na câmera traseira e ela grava em até 1080p 30fps. Em memória RAM, nós temos 6GB do tipo LPDDR4X, de uma frequência de 1800MHz. Memória interna de 128GB, expansível até 256. Na parte de conexão, nós temos espaço para dois chips, ou um chip e um cartão SD. Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGN-AC em 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a inteira Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4.200mAh, fabricada pela Ulefone, entre a área de energia de 9V2A, possui quick charge e a bateria não é removível. E ele conta também com carregamento wireless até 10W. Na parte de design, nós temos botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante a parte de baixo, disponível nas cores vermelho e azul e um peso de 197g. E finalmente a parte que vocês mais gostam, que é o valor prós e contras. A começar, o valor está aí na casa dos 1.150, no link na descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro prós fica em cargo do Elio P70, que é um processador muito competente e econômico, não esquenta muito e é muito rápido também. Questão de jogos, aplicativos, pode ficar tranquilo, que é um processador que vai te atender em tudo que tem na Google Play. Bem, aqui nós temos uma tela Full HD, o PPI dela sim é um pouco baixo, está ali em 3.77, 3.77. Mas, é uma tela grande, a gente não pode negar. A gente está falando aqui de estonteantes 6.7 polegadas. Memória RAM, aqui nós temos de balde, temos 6GB de memória RAM. Vai dar para rodar aplicativos o dia inteiro, jogos sem problema nenhum. Armazenamento, 128GB, talvez, independente dos casos, até se faça desnecessário o uso de um cartão SD. Eu, por exemplo, tenho um de 128 e nunca coloquei um cartão SD no celular. E por último, a sua bateria, que além de ter 4.200 mAh num celular relativamente muito fino, nós estamos falando de 0.87 cm de espessura. Bateria grande, celular fino, perfeito. Além do mais, ela tem carregamento wireless, carregamento sem fio, que é uma tecnologia que vem se tornando cada vez mais popular, digamos assim. Tem alguns carros que até tem um espaço para você colocar o celular lá e deixar carregando. Contras fica na proteção de tela, que não temos, e na sua câmera frontal, que na minha opinião, o Sony MX-134. Podia pelo menos ser uma Samsung S5 K3 P9, que é a câmera frontal, que é a câmera traseira, perdão, poderia ser também a frontal. Mas é uma câmera que é boa, é uma Sony MX, são sensores bons, só que ele tem a sua limitação no escuro, pouca luz, por exemplo. De dia, espetacular. A noite você vai sentir a diferença de tecnologia. Mas no final, quem decide é você. Você compara o Lefone T2? Responde no cardeão nos comentários e vale lembrar, o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, espero que você tenha gostado do preview do Lefone T2. Se você curtiu, deixa aí o like, se não for inscrito, considera se inscrever, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou o cupom desconto TiroDúvidas, do celular que aparece aqui. Link dele está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.